Música 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 Essa é a segunda categoria, daqui a pouquinho eu tenho tudo você Daqui a pouquinho a turbina pega aí, hein Ainda faltava o piloto 113 Eu disse o Raimundo de Geroni, para fechar a categoria original Voyage na pista, lado direito E esse carro é campeão gente, é carro top de linha E esse carro aí, conquista de grandes campeonatos E agora pelas mãos aí do Alonso, vai mais no ginésio, Alonso Essa prova vestiu aqui na cidade de Pascona As atranqueras de voo, aqui na terreira Olha aquele peca boneco, olha aquele peca boneco Alonso, Alonso lá no final Alonso A pista lá para o direito do novinho Lula para a esquerda Vira o bazuco Primeiro a marcar nos dois Pega a mão, pega a mão, pega a mão Olha a combina pegando A pista lá para o direito do novinho O novinho vai passar lá no final O novinho vai passar com 8,587 Cadê o número? 608 Fausto Sato Sato Anderson Anderson Sato Silva 8,5 Aí, Fernando Nazari Fernando Nazari Está lá na esquerda, só tinha na pista, lá do direito E eu passo o fogo de novo na pista Vamos lá Vai ter recorde? Não, hoje não tem recorde 8,69 Segura um pouquinho aí, segura aí, segura aí, segura aí que não está escrito aí É 18, é 18, é 18 É 18, tá certo? É 18 Vamos lá então acompanhar o tempo do Gilson Que temporal, hein? Olha o quarto Não, a gente não viu nenhum dos dois, devagar ainda, né? Será que não? Vamos lá, poxa! É 18,6 É 18,8 Conta Sim É 18,6 Car тво felt Só vai ter um tempo para o Palavra, um tempo para o Palavra. E mesmo assim ele fez...